Olha, a situação do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho se complica ainda mais, principalmente nesse fim de semana. A informação do repórter Tiago Muniz. A defesa de Ronaldinho Gaúcho considera ilegal e vai recorrer da decretação de prisão preventiva contra o ex-jogador de futebol e o irmão dele, Roberto de Assis. Ambos tiveram a detenção autorizada por tempo indeterminado pela juíza Clara Ruiz Dias após audiência no sábado no Paraguai. A magistrada atendeu a pedido da promotoria que entendeu que os suspeitos poderiam fugir e lembrou que o Brasil não extradita os próprios nacionais. Ronaldinho Gaúcho e Assis deixaram o Palácio de Justiça algemados e vão ficar no agrupamento especializado da Polícia Nacional em Assunção. O ex-jogador e o irmão dele entraram no país vizinho na quarta-feira e foram detidos usando passaportes paraguaios falsificados. Eles viajaram a convite da empresária Dalia Lopes Troche, que também teve prisão decretada para participar de um evento beneficente. Segundo a imprensa paraguaia, ela teria oferecido os documentos falsos e usaria a visita de Ronaldinho para lavar dinheiro. O advogado especializado em direito internacional, Jorge Nemer, explica que não há muito que as autoridades brasileiras possam fazer nesse caso. As embaixadas e consulados, quando acionados, podem e devem prestar o auxílio aos seus cidadãos detidos, mas é um auxílio apenas humanitário. Podem até ajudar na contratação de um advogado local para defesa do preso, mas não devem de maneira alguma interferir politicamente numa questão judicial. O primeiro promotor responsável pelo caso havia opinado pela liberação de Ronaldinho Gaúcho e Assis. No entanto, a Procuradora-Geral do Estado solicitou a troca do representante da acusação e o novo responsável mudou a estratégia do Ministério Público. É uma situação muito complicada. Dois ex-jogadores de futebol, o Assis e o Ronaldinho, e um grande ídolo internacional, o Ronaldinho, e quando eu digo ídolo, é uma personalidade que acaba influenciando crianças do mundo inteiro que iniciam aí na arte de jogar futebol. O ex-jogador de futebol, o ex-ídolo, vive muito da sua imagem e foi aí para a lata do lixo uma grande, um grande capital, uma grande parte ali da imagem do Ronaldinho. Esta fotografia que corre o mundo de Ronaldinho algemado, ela agride todos, a todos, mas agride muito aos brasileiros, né? E nós, Tiago, tivemos que viver para ver a autoridade paraguaia prender, algemar um ídolo brasileiro por falsificação, né? E aí E aí E aí Obrigado.